Vou conversar agora aqui no estúdio com o secretário de governo, Marcelo Noleto, ele já está conosco aqui. Secretário, bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu já começo perguntando para o senhor uma avaliação desse programa que foi lançado ontem aqui pelo ministro Camilo Santana. E a gente sabe que a educação é um dos pilares da gestão do governador Rafael Fonteles. Alguns bons resultados já vieram, como aquela posição do Piauí, como o segundo estado em crianças matriculadas em escola de tempo integral. E mais coisa virá por aí, universalização do ensino integral. Queria uma avaliação do senhor sobre esse programa, tem um grande investimento, o governador falou agora há pouco sobre esse investimento. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os ouvintes do Notícias da Boa. Bem, esse é um programa, Cíntia, um programa pé de meia, que garante uma mesada, digamos assim, para a população entender, uma mesada que é mensal e também anual para os estudantes do ensino médio. Quem conhece a realidade dos nossos estudantes, das famílias, sobretudo das famílias carentes, sabe como é a realidade das pessoas que precisam estudar e também trabalhar. Então, é um programa de um governo que tem sensibilidade, que conhece como é que é a rotina, o dia a dia das pessoas, sobretudo das pessoas que mais precisam. Então, é um programa que garante a permanência dessas pessoas, desses nossos jovens na escola e dá essa tranquilidade para que eles consigam se concentrar mais no estudo, no ensino e também dá essa tranquilidade para quando eles saírem do ensino médio e se posicionarem melhor no ensino profissional. Então, é um gol de placa, fora a questão econômica, porque anualmente, só para o Piauí, são aproximadamente 200 milhões aqui para nossa economia, injetados, porque as famílias vão receber e vão comprar, vão comprar materiais, comprar alimentos e isso também impacta positivamente na economia. Um programa como esse, um benefício como esse, não é só para quem recebe, é para a coletividade, para a sociedade como um todo. Secretário, o senhor vai nessa comitiva do governador agora e são mais países agora, outro continente, e o governador com esse foco na atração de investimentos. E essas viagens que ele tem feito, mas o resultado dessas viagens é algo que, de fato, também não tem parâmetro em outros governos. Claro que atrair investimentos é sempre uma ideia, seja aqui, seja em São Paulo. Agora há pouco, quando eu estava vindo aqui, vindo para o programa, eu ouvi uma entrevista do governador de São Paulo, falando que, naquele momento, um dos seus secretários estava no Japão, tentando negociar a vinda de uma montadora aqui para o Brasil. Então, é isso que os governadores estão fazendo. Jerônimo Rodrigues na China, também para atrair fábricas lá para a Bahia. E o governador também. Eu queria uma avaliação sua dessas viagens e o que agora, desta vez, o governador pretende conseguir, conquistar. Bem, Cíntia, essa é uma aposta do governador Rafael Fonteles, desde o início da sua gestão, de fazer essa abertura internacional do Piauí como Estado e fazer essa conexão do Piauí com o mundo. Naturalmente que as pessoas, a gente não só vai à procura de novos investimentos, de atração, nós também vamos pegar muitas modelagens de várias áreas, segurança, saúde, educação, TI, que acontecem no planeta todo e que a gente pode trazer para o Piauí. Então, é uma aposta que tem dado muito certo. Os investimentos que já chegaram ao Piauí já, por si só, justificam essas agendas. E não tenho dúvida nenhuma que nós vamos intensificar. Dessa vez, esse ano, nós vamos para dois continentes novos, a Ásia, vamos à Índia e Singapura, e também à Austrália, no continente da Oceania. Então, lá a pauta da vez é TI, a Índia que tem um investimento desde a década de 60 em TI, em mercado de tecnologia, eles têm a formação do ensino público pautada nisso. É tão tal que boa parte dos grandes presidentes de empresas globais são indianos. É um reflexo dessa aposta da Índia. E nós vamos lá fazer conexões com empresas, fazer conexões com o governo, apresentar as potencialidades do Piauí e também captar, prospectar toda essa modelagem que pode ser aplicada aqui no Piauí. Na Singapura, também temos um forte modelo educacional que a gente também tem tentado implementar aqui no Piauí, que é esse modelo que aposta no ensino técnico profissionalizante dentro do currículo, alinhado com as necessidades do mercado. Temos área de turismo, TI, agro. Então, é totalmente alinhado aquilo que o nosso povo precisa e que o mercado, não só do Piauí, mas o mercado mundial exige. Então, são viagens extremamente importantes e nós não vamos parar, viu, Cíntia? Não vamos parar. Esse ano devemos ter outras agendas internacionais, porque é uma aposta que tem dado muito certo. Secretário, cada vez que se conquista um investimento, que chega aqui um aporte financeiro através desses investimentos, e a gente tem bem o exemplo do hidrogênio verde, né? É o Piauí abrindo portas no Brasil e no mundo. Muda-se também a cultura do Estado, né? A gente convencionou a viver no suposto Estado mais pobre do Brasil. E mudar uma cultura não é fácil, tanto que cada vez que o governador viaja, tem muita polêmica sobre as viagens que ele faz. E eu sei que o governador Rafael Fonteles, ele tem esse objetivo de mudar, de fato, muita coisa, né? A forma como a gente pensa o Estado. Eu queria saber como é que o senhor avalia esse outro lado também. Bem, essa é uma percepção e uma, como você bem falou, é uma mudança cultural. É, numa análise superficial, pode, alguém pode pensar que há um exagero de viagens, mas como nós temos a convicção de que é uma viagem, são viagens que trarão muitos benefícios para o nosso povo, o governo do governador Rafael Fonteles, o governador Rafael Fonteles, não vai se limitar a parar por conta de críticas. Por quê? Porque nós temos total ciência de que isso vai beneficiar e já está beneficiando o nosso povo. Óbvio que é algo, como você falou, muito novo. É uma postura de Estado nacional, né? Buscando essas alianças, essas cooperações internacionais. Então, são críticas naturais, mas que, de maneira nenhuma, vão nos frear, sobretudo quando se tem a convicção de que isso beneficiará o nosso povo. E lembrando, como eu já disse, que essa corrida é feita por praticamente todos os governadores. Todo mundo de olho nas empresas internacionais e como atraí-las para o Brasil. É, sem dúvida nenhuma, Cintia, e quando a gente tem essa experiência, e capitaneada pelo próprio governador, nós temos convicção de que as pessoas, todos os agentes, tanto os agentes públicos quanto os agentes privados desses outros países, sentem a segurança e muitas vezes se surpreendem com os potenciais que a gente apresenta nas viagens. Eles desconhecem e aí a gente consegue dizer, olha, o Piauí está geograficamente bem posicionado, o Piauí possui cinco biomas, o Piauí possui um litoral que, apesar de ser pequeno, é bem posicionado, é virgem e pode ser modelado para as necessidades do mundo moderno. Então, temos um setor de mineração também nascendo. Outro, ontem eu falava, piripiri, hoje a mineradora tem uma mina de ferro, que deve ter também em outras partes do norte e do sul do estado, que saem 120 carretas bitrem lotadas de minério de ferro para serem exportadas para a China. Então, são inúmeras potencialidades que a gente tem essa condição de apresentar para os players de fora, os governos, e aí atrair investimentos que vão melhorar. O que a gente está pensando no final das contas, Cíntias, é melhorar a qualidade de vida do nosso povo, criar novas cadeias, injetar dinheiro na nossa economia, trazer treinamento para que o nosso povo tenha as condições de se adequar ao mercado de trabalho e ter melhores condições e melhor qualidade de vida. Tá certo. Queria falar agora de política, secretária. A sua secretaria é muito dessa articulação com os políticos. E é a primeira eleição numa gestão do novo governo, né? E é um desafio também, porque é muito ousado você querer fazer o maior número possível de prefeitos e vereadores, porque isso já é articulação para 2026, a reeleição do governador e a eleição de uma super bancada, que é também um dos objetivos dele. Eu queria saber qual é a temperatura hoje no Piauí política que o senhor percebe lá com toda essa gente que passa pela secretaria de governo e as articulações que estão sendo feitas, incluindo outros partidos, pessoas que eram de partidos historicamente adversários e que estão hoje integrando essa base do governo. Bem, Cíntia, a secretaria de governo é uma secretaria que tem por DNA a questão política, que é esse diálogo do governo com as lideranças e com o povo. Então, assim, o nosso intuito, Cíntia, é primeiro ter essa estabilidade política para que a gente consiga fazer a gestão, implementando o nosso plano de governo com tranquilidade e alinhada às necessidades do povo. Quando você se fecha em gabinetes, quando você não escuta, quando você não dialoga, você não tem a ciência daquilo que a população está necessitando na vida real, lá no bairro, nas ruas. Então, o nosso intuito é ouvir o povo, ouvir os líderes e, naturalmente, buscar essas alianças com quem está na mesma sintonia do nosso governo, com aquilo que a gente acredita. Então, naturalmente, nós estamos tentando fazer essas alianças, essa questão de ter prefeitos aliados não é uma questão só para pensar em votos, só para pensar em fazer o maior número de pessoas, de líderes, de prefeitos, de vereadores ligados a nós. Trata-se de uma questão de pensar no povo. Por quê? Porque você tendo um governo municipal alinhado com o governo estadual, isso certamente facilita o escoamento, a capilarização, a implementação das políticas públicas que vão melhorar a vida do povo. Então, esse é o nosso objetivo principal. O governador costumava dizer que quem estava na oposição durante a campanha ia ficar na oposição, mas a gente viu que não é bem assim. Nós temos hoje vários exemplos de pessoas que eram oposição e que já não fazem mais parte da oposição, que foram integradas e estão integradas hoje na base, Luciano Nunes e parte do PSDB. A gente tem o Marden Menezes, que eu acho que é o exemplo mais pontual, porque tem questões que são mesmo históricas e adversários, opositores do PT lá em Piripiri. O que mudou? Mudaram os políticos ou mudou o pensamento do governador sobre isso? O nosso pensamento não mudou. Essa questão de situação ou oposição é uma situação que nasce de uma decisão dos líderes. Nós, quando estávamos construindo a campanha do governador Rafael, tentamos fazer aliança com todos os gestores dos municípios. Alguns, o que é natural na democracia, alguns se alinharam conosco, apostaram no nosso projeto, são esses que estão mais próximos, digamos assim, conosco, e outros não apostaram, apostaram em outro projeto. Então, a gente encara como um ciclo estadual. Dentro do ciclo estadual, as pessoas que, por decisão própria, os líderes que, por decisão própria, não se alinharam conosco, estão marchando na oposição. Para esse novo ciclo que vai começar, que são ciclos municipais, quem estiver apostando, dessa vez, no nosso projeto, naturalmente nós vamos aceitar esse apoio ao caso do deputado Márden, do deputado Luciano, que, enxergando o que tem sido feito em âmbito estadual, resolveram apostar aqui, especificamente nesse caso de Teresina, no candidato que nos representa. Então, não se pode levar a ferro e fogo essa questão de situação e oposição. Isso você tem que, quando você se coloca na posição de um opositor, você está se opondo àquilo que o gestor está trabalhando em termos de políticas públicas. Quando você concorda com isso, não há necessidade, não é lógico, não é coerente, se manter numa situação de oposição. Então, não mudou nada, trata-se apenas do ciclo municipal que está iniciando, e quem estiver apostando nos nossos pré-candidatos às prefeituras, certamente nós vamos acolher, sim. E essa história, porque tem muitas cidades que terão dois candidatos da mesma base, de partidos diferentes, MDB, IPT, PSD e IPT, isso aí também está sob controle? Isso está sob controle por quê? Porque são quando há duas pessoas concorrendo e sendo ambas alinhadas com aquilo que a gente imagina ser o melhor para a população, qualquer um que vencer, nós estaremos tranquilos, porque levarão a nossa mensagem, as nossas políticas para o povo. Está certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço.